Aê, tu tá ligado que essa música também tá disponível no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição! Eu tava querendo ir morar na sua rua Que beleza Me pegou que eu jude isso do olho da lua Ô princesa Essa eu escrevi pra você ouvir enquanto mexe a bunda Caguia Não faz assim que eu amo Acho que eu te amo É muita areia pro meu caminhãozinho Duas viagens que tá resolvido Ô princesa Essa eu escrevi pra você ouvir enquanto mexe a bunda Caguia Cê é malvada E tem mó cara De quem curte uma arte proibida Acho que você é o amor da minha vida Desce no bar Me mate Faz o que quiser de mim e ela sabe Uma mulher que é foda assim é maldade Como ouvir Eu queria te dar meu amor Pra você ver como eu te vejo Não há segredos, tenha mais medo Tô saindo do olho do amor com o pé Mas é maduro mas também é de piada besta Ai gatinha, o que cê vai fazer sexta? Cola comigo, vamos dar um perdido O nosso amor é um fruto proibido Tô descartido porque se é povinha o cão Tô treinando o jute, sou de invocação Pra invocar você e esse Oh, beijão Oh, que deusa Eu tava querendo ir morar na sua rua Que beleza Me pegou igual jute, sou do olho da lua Oh, princesa Essa eu escrevi pra você ouvir enquanto mexe a bunda Caguia Caguia Me faz mexer até eu te agarrar Meu senhor, aquele líder de mais Te fiz esse rap mesmo Não sabendo, eu quero dançar ele com você